Oi, seguidores da minha vida! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliene e vocês estão no canal Juliene Rajetlis. Bem-vindo a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje vai ser comprinha do mês, como vocês já viram aí. Então é isso, bora pro vídeo! Gente, hoje é dia de comprinha do mês e eu vou ter que adiantar aqui, né? Porque essa criança tá aprontando, gente, que... Vai não labrar nesse serviço aprontar, né? Vou fechar a porta aqui, que ele não me deixa gravar, não me deixa falar com vocês. É... Oi, ó o dedo! Gente, o desafio que eu tenho hoje é fazer a comprinha do mês com ele. Olha isso, gente! Não para! Vou me arrumar, arrumar ele, tomar um banho pra irmos fazer compra e buscar a manau na escola primeiro. Porque eu vou passar na escola de Manoela, buscar ela e assim de lá nós vamos para o mercado. Eu, ela e essa pessoinha aqui. Chegamos aqui no mercado, gente. Antônio tá escolhendo o carrinho dele. Puxa aqui, filha. Aqui, ó. Só que você tem que levantar do chão, né? Dois de feijão. Dois de galinha. Eu acho que é esse rosa aí, né? Deu ser galinha? Galinha. Agora qual? Esse outro aí é carne, eu acho. O azul. Escolhe um pro seu pai, seu pai gosta daquele de alho. Acho que é esse aqui, é o do seu pai, ó. Não, esse é queijo? Nem lembro qual que é que ele gosta. Ei, menino feio. Consegui, Manu. Segura aí, segura aí o negócio. É, olha o que que o Antônio tá fazendo. Bom, gente, vou narrar essa parte aqui, ó. Essa hora eu já tava passando no caixa, já tinha passado a metade da compra já. É, troquei algumas coisas, gente, porque algumas coisas não tava batendo o código e tive que trocar algumas coisas que tavam no carrinho. Tamo aguardando o Uber. Papai! A gente tá ali. Dá oi, pô. Bagunceiro aqui, ó. Esse bagunceiro feio da mamãe. Bagunceiro. Não é o papai que tava fora, não. Nós vamos de Uber. O papai não chegou no trabalho ainda. É de Uber de lá do mercado. Gente, confesso pra vocês que não foi fácil, gente, fazer compra com essas duas crianças aqui, não. Foi bem difícil. Demorei, foi horas. Bom, gente, tava tendo música de fundo e tô narrando aqui novamente, né. E estamos indo embora já. Bom, gente, já cheguei do mercado já faz um tempo. Já tomei até um banho já, gente. Nossa, tô muito cansada. Vou separar aqui as coisas, né. Tirar da sacola. Vou separar e arrumar aqui num lugar pra mim mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Bom, gente, forrei uma toalha de mesa aqui no chão, ó. E coloquei as coisas aqui pra mostrar pra vocês. Um pouco das coisas, né. Aí, começando aqui, ó. Pelos leites, comprei uma caixa com 12 unidades. Se vocês ouviram o barulho é porque as crianças estão aqui na sala brincando. 12 unidades de leite. Comprei 2 milho verdes. Comprei também 6 caixinhas de creme de leite, ó. 3, 4 de leite condensado. 1 leite de coco. 1 sardinha. Uma dessas salsichazinhas assim, gente, ó. Enlatada. Comprei 5 gelatinas. Dessa aqui eu comprei 2, gente. Só que eu dei uma pra minha sogra. Da Helmans, maionese. Comprei 1 brownie pra fazer. E, se eu não me engano, tem 16 miojos aqui, ó. 16 miojos. Aí, comprei 3 refrigerantes de guaraná, laranja e uva. Comprei 5 molhos de tomate. Tava na promoção também. Um pó de café. E sucos variados, né? Limão, guaraná, laranja e uva. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 de cada. Acho que foi 3 de cada. Uma canjícara, que é esse canjicão, né? Um pacotinho. Um pacote de macarrão espaguete. E um pacote de macarrão parafuso. Comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 massas de bolo. De chocolate. Só comprei de chocolate, porque as crianças só gostam de chocolate, gente. E esse mês é o aniversário do Pietro. Nós vamos fazer um bolinho de chocolate pra ele. Comprei 1 granulado, 1 pacotão, ó. Calma aí que eu vou pegar, porque tá difícil pra mim passar aqui. 1 pacotão de granulado, vamos fazer o bolo pra ele comer. Já mostrei o pote de café, não lembro. Pote de café, número 1. 1 sal, 1 quilo de feijão. 1 pacote de arroz. Grande, 5 quilos. Da tia Ju. E um pequenininho sepé parborizado. Ó, aí esses aqui foi o que eu separei agora pra vocês. Foi mais o grosso, foi esses, né? Aí vou posicionar outras coisas aqui, guardar essa daqui. Aí volto com vocês com as outras coisas. Bom, gente, arrumei as outras coisas aqui em cima do armário aqui, ó. Ficou melhor do que ali no chão, né? Ó, aí eu vou começar aqui. Comprei um pacotinho de bisnaguinha também. É, um pacote de pão de forma. Dois Nescau. A latinha, né? Comprei um panetone desse daqui, ó. Tava na promoção também, gente. Eu sou a louca na promoção. E comprei esse biscoitinho de polvilho também, né? Em rosquinhas. Ó. Aí comprei um pacote de biscoito de doce da Salone. Bolacha, né? Um pacotinho de bolacha de sal. Esses aqui são recheados. E comprei, gente, esses cookies que estavam saindo a R$0,98 na promoção, ó. Aí comprei vários aqui. Comprei duas caixas de chocolate, né? De bombom. Um bis Oreo. Uma latinha de leite ninho. E comprei esses achocolatados, que é achocolatado e vitamina, gente, ó. Que é já pronto, né? Aí, gente, comprei alguns finezinhos aqui também. Comprei chiclete pra mim. E esse doce aqui, que às vezes dá vontade de comer um docinho, né? Aí, gente, tem algumas besteirinhas, sim. Mas é porque as crianças... Eu coloco na lancheira deles pra fazer igual... Às vezes coloco uma fruta e coloco um docinho, assim. Pra arrumar a lancheira deles. O cookie também, porque é mais prático o lanche, assim, pra arrumar a lancheira, né? Aí eu vou guardar aqui agora. E vou pegar outra remessa de outra coisa pra mostrar pra vocês que eu comprei. Bom, gente, já arrumei a segunda remessa aqui, ó. Vocês estão ouvindo o Antony aí, né? Vocês estão brincando na sala. Aí aqui, ó. As crianças já pegou. Comprei três cartelinhas de... O Rout, né? Desse de copinho. Eles já pegaram dois aqui. Comprei... Duzentas gramas de mussarela, duzentas de presunto. Uma quali. Aí comprei um requeijão. Opa, quase caiu aqui. Uma ricota. Isso aqui é papel toalha. Isso aqui, gente, eu não sei o nome. Manoela que comprou. É tipo um miojo que faz dentro do potinho. Com água quente, que ela gosta. Ela que escolheu. Batata palha. E aqui, gente, ó. É também pra lancheira das crianças. Opa, caiu. São batatas chips, né? Batata. Batatinhas. Ó. Aí de vários sabores. Aí comprei da verde, da preta. E ali embaixo tem da azul, gente, ó. E esses salgadinhos aqui também, ó. Eu não sei como é que chama o nome. Pipou costelinha com limão. É... Eu conheço como pururuca, gente. Acho que é esse o nome, se eu não me engano. É mais salgadinhos. Aí eu comprei um monte deles também. Que também é pra lancheira. Comprei, gente, algumas porqueirazinhas por causa... Que também é mês das crianças. E aniversário do Pietro esse mês. Por isso que eu comprei algumas tranqueirazinhas. Algumas guloseimas a mais do que o normal. É... Aqui também tem esses bolinhos, gente, ó. De chocolate. Que são bem gostosinhos, ó. E eles gostam. É... É bom pra colocar na lancheira também pra lanchar, né? É... Café da tarde, da manhã. Ó. Todos os de chocolate. Porque eles gostam de chocolate. E comprei aqui também... Esqueci de mostrar naquela hora. Uma caixinha de chá. Capim cidreira. E nessa remessa aqui, gente, foi isso, ó. Agora eu vou separar os frios ali pra vocês verem. E é isso. Bom, gente, agora aqui são os frios, né? Eu acho que... Esses aqui são as últimas coisas. Aqui eu comprei... Deixa eu ver o nome aqui. Corte congelado de frango. Frango a passarinho, esse daqui. E aqui são... Coxas... Coxas da asa de frango já temperado. Comprei também dois potes de sorvete flocos e... Não sei como que é que chama isso aqui. Não é... Napolitano não, gente. Carioca. Flocos e carioca, tá escrito aqui. Comprei alguns hambúrgueres também. Comprei... Algumas calabresas finas. Pra completar com o que já tem aqui. Comprei... Um pacotinho de bacon. Comprei esse pacote aqui de pacotão de batata. Pra fritar. Comprei um, dois, três, quatro, cinco... Pacotinho de pão de queijo, ó. Esses pãozinhos de queijo. Muito bom pro final, pra fazer na e-fryer, pra fazer no forno. Um lanche rápido, né, gente? E as carnes, vou mostrar pra vocês aqui. Quando a gente chegou, a gente já foi colocando aqui dentro. Porque já tava descongelando. E acabou algumas garrando, gente. Mas foi coisa sobre coxa. Lombo. Essas coisas assim. E eu não entendo muito bem de carne, não. Mas tem algumas coisas que agarrou. Aí é isso, gente. E a gente vai comprar um açougue, mais misturinhas. Mas o que comprou no mercado foi isso. Bom, gente. Comprei também a cartela de ovo, ó. Que eu já coloquei aqui, que eu tinha esquecido. Que eu já fui guardando e esqueci de gravar pra vocês. Bom, gente. Aqui fora tá os produtinhos de limpeza, né? Comprei bem pouquinho esse mês, ó. Que vocês estão vendo aí. Comprei álcool, né? Esse álcool aqui, ó. Álcool 70, né? Um litro líquido, né? E comprei esse alvejante aqui. Comprei esse zip que é pra estofado, né? Pra sofá. Esse verde aqui, roxo. Que eu achei ele muito cheirosinho também. Comprei o shampoo do meu esposo. Que é esse cliente aqui. Dois detergentes, né? Um de coco e um de morango. Um downy. E comprei esse sabão líquido aqui, gente. Do Tix, que é muito bom também. Eu comprei só um pequenininho. Porque ainda tem do mês passado, do grandão. E comprei esse laranja aí também. É esse produtinho que é pra me testar. E essa vassoura aqui, gente. Uma vassoura. Não sei onde tá o cabo dela. Não sei onde foi parar o cabo dela. Mas tá por aí. Eu comprei com o cabo. É isso. E algumas coisas que tá faltando aqui. Pasta, sabonete. Já foi guardado lá no banheiro. E é isso, gente. E o que eu não mostrar pra vocês. Que eu não comprei, gente. É porque já tinha aqui já. Aí não precisou eu comprar mesmo. Bom, gente. Essa foi a minha compra do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, gente. E você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa família. Ao nosso cantinho, tá? Já vai deixando muito like aí. Se inscreva no canal pra ficar por dentro. E ativa o sininho pra ficar por dentro. E não perder nada. Então é isso, gente. Essa foi a minha compra do mês. E eu procurei, gente. Aqui a notinha e não achei. Não sei onde que eu enfiei. Procurei na minha bolsa. Mas deu 900 e um pouquinho. Não lembro o total certo. Mas eu lembro lá no caixa na hora que deu 900 e pouco. O total das compras. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu tô muito cansada, gente. Me desculpa que eu tô muito cansada. E eu tô com um monte de coisa pra fazer aqui. Um monte de louça pra guardar. Pra lavar, não. Pra guardar. Pra vocês não dizerem que é mentira. Ó, já lavadinha aqui. Pra mim guardar. E eu acho que eu vou fazer um mistuzinho pra janta, pessoal. Pra não ter que fazer bagunça aqui na pia, né, gente? Que tá limpinha, ó. Aí vou dar uma organizada aqui. Guardar essas coisas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. E fui. Calma aí, gente. Tem que agradecer, né? De agradecer a Deus. E você já agradeceu pelo alimento de hoje? Então é isso. Que nunca falte alimento na minha casa, na sua casa, na nossa casa. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um. Um grande beijo. Tchau, tchau. Agora sim. Fui.